Boa tarde, guerreiros e guerreiras. Boa tarde. Eu sou uma sócia educativa, em nome da Cláudia, cumprimento à mesa. Bom, parece que eu estou com a minha casa, parece que eu estou com a SAP. Como o antigão ali, o Emmanuel disse, nossos problemas são iguais. Nós começamos a ter uma virtude quando nós invadimos o Congresso Nacional. Todos lembram a reforma do Temer, que no outro dia teve a invasão da comissão. E aí conseguimos aprovar a nossa melhor pauta, que foi a PEC da Polícia Penal. E que vocês também têm uma PEC lá, a 365, se eu não estou enganado, é isso? Que vocês têm sim, vocês fazem parte da segurança pública. Vocês são segurança pública. Eu, o professor Roberto aqui, nós estávamos fazendo vários debates, Márcia também. Reconhecemos sim a parte da reeducação. Os presos também, como eles dizem, aqui na SAP é a faculdade. Como que vocês chamam lá? Eu não conheço muito. Tem outro nome? Curso técnico, lá é faculdade. Então, existe e sim, está aqui, nós perdemos vários igual a vocês. Quantas faixas mais nós temos que fazer? E quero alertar a categoria de vocês que estão em casa assistindo. Cuidado, porque a eleição do sindicato já acabou. E tem pessoas aí tomando café com o Rodrigo Garcia. Cláudia. Tem pessoas tomando café com o Rodrigo Garcia e gravam áudios aí, áudios de 58 minutos, 12 minutos. Inclusive, agora citando a Polícia Penal. Pois é. Ele é esse, e nem no meio de vocês que estão mais, que está tomando café com a universidade. E agora, quer dizer, o Salvador da Pátria. Isso aí. Temos que respeitar as autoridades. Com o banheiro Fábio I, Jesus Cristo, é bíblico. É bíblico. E respeitar a banheira Cláudia. Ela é a presidenta. Ela é a autoridade agora. E quando os trabalhadores não respeitarem o sindicato, que é aquele único órgão que cuida de vocês. E cuidado, cuidado. A arminha mirou para a nossa cabeça. Temos que parar de ser fantoche de político. Porque na época eleitoral, tudo funciona. Olha só, estamos acampados aqui. Nosso acampamento, por mais que tem poucas pessoas, está incomodando. Já conseguimos duas pautas com a SAP. O secretário disse, vai acabar o acampamento? Não. Temos que nos reinventar. Hoje nós somos proibidos de fazer greve, estamos no jornal. Somos proibidos. Mas nós temos que nos reinventar. Mas a outra coisa que não acabou é o apoio da categoria. Sem o apoio da categoria, nós não somos nada. Acabou a eleição, pessoal. Esses falsos profetas, porque só tem uma coisa que muda tudo, é a luta. E nós aqui, sem o apoio de vocês, inclusive, porque se não tem deputado aqui presente, como vocês querem, é porque está faltando luta, pessoal. Eu falo isso porque o único que eu me disse que teve, no nosso... A gente subiu esse dia atrás, foi o Genásio. Não, teve mais. Teve uns três, quatro. Mas não estavam todos. E aqueles que fazem a arminha não estavam, nunca estão aqui. Por quê? Os que fazem a arminha, ou tem um trabalhador, ou tem um cincarro. E aí! Quem é que acaba com o cincarro? Então, por favor, pensem, primeiramente, o cara que está aqui, como você me falou da minha categoria, você fez uma reflexão. Você, primeiramente, eu vou para a luta. Eu quero mudar o Renanção, o Antigão. Adorei o que ele falou. Eu tenho orgulho. Eu sou policial penal hoje. Eu sou arrepentenciado porque eu um dia sonhei em ser. Muitos me chamam de louco. Mas eu sonhei em ser um dia, entrei na sala e não saí mais. E hoje estou aqui, presidente do sindicato, tenho orgulho de ser presidente do sindicato. De tentar levar a minha categoria para o melhor. E vocês é isso, cara. A mensagem que traz para vocês aqui hoje é isso. Vocês têm várias fotos, como nós temos. Preciso se unir e parar de ouvir quem toma café com o governador. Porque eu vejo que incomoda. Incomoda muito. Eu estou em um grupo de vocês também. Eu tenho vários amigos de vocês que, inclusive, eu falei para a Cláudia já. Olha, ajuda, ajuda, não ajuda. Eu falei, não, mas tem um sindicato assim. Somos irmãos. Porque a causa é a mesma. E vocês, sim, como o Ticão falou ali, que era só exemplo dele sempre no venâncio. Tem que ter orgulho mesmo. Vocês são sócio-educativo com orgulho. E tem que fazer parte da segurança pública. E a segurança pública, como se fala, a segurança pública é garantidora de direitos. Sem segurança pública, ninguém sai de casa. Mas eu sinto o exemplo sempre do PCC em 2006. Então, é hora. Sim, acabou a pandemia. Acabou a pandemia. Trabalhadores unidos. Vamos nos organizar. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Um abraço.